Porboletinha Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Por ti, por ti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre me é de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Áu, áu, áu Miao, miu, miu Meu cachorro, meu amigo, sempre alegria pro ar Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu perninho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos Amilha e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Amilha e seus bichinhos A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho 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 O sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho 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 O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha ha ha, ho 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 Ela tem a cascadura Ha ha ha, ho 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 Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho 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 Ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho 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 Ela tem um tico-tico Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Mili-mili beijos pra você